Deus, nosso Criador, colocou junto de nós o sonho e a esperança. A esperança é a ferramenta que resta àqueles que não têm nenhuma. Como posso ter esperança de que o futuro será melhor? Neste vídeo, vamos conversar a respeito deste assunto. Olá, sou Marcelo Dólar. Que bom ter você aqui. Bem-vinda e bem-vinda a mais um conteúdo. Muito obrigado a você que está chegando agora. Conheça outros conteúdos que estão na playlist aqui no canal. Ao já inscritos, meu muito obrigado pelo feedback. Saiba que leio e respondo todos os comentários do canal. É muito bom ter a sua interatividade e saber que você está aqui neste espaço. E aproveito para te convidar a entrar na aba Comunidade e estamos sempre postando novidades por lá. E a esperança é a ferramenta que resta àqueles que não têm nenhuma. Como posso ter esperança de que o futuro será melhor? O temor tem assustado o mundo. A esperança, ela tem consolado. A esperança é o sonho de quem acredita no amanhã. Por mais que a esperança nos iluda, nós sempre nela vamos confiar. Pode tirar do ser humano tudo nesta vida. Mas, ao contrário do que dizem por aí, a esperança nunca morrerá. Acredite, a grande esperança está em não perder a esperança. A felicidade está em um estado de espírito. E somente uma pessoa que cultiva a felicidade consegue produzir gestos nobres. A felicidade não está nas honras dadas pelos homens, nas riquezas, nem nos prazeres. De que vale os aplausos, as bajulações, ter muitos bens materiais, mas não ter a tranquilidade do espírito e do próprio coração. Observaram nesses últimos anos o ódio querendo reinar no mundo? O ódio tem separado pessoas. O ódio tem construído até muros entre os povos. Minha amiga e meu amigo, o céu inicia aqui na terra. Se aqui você não procura a paz, não transmite, como quer possuí-la? O que Jesus disse aos apóstolos após reencontrá-los? A paz esteja convosco. O que você faz quando olha para trás e sente que fez tudo errado e ninguém acredita mais em você? Ou pior, quando você parou de acreditar em si mesmo? Essa é uma pergunta inevitável. Mas a resposta leva tempo para ser respondida. A realidade é que quando passamos por momentos difíceis, muitas vezes não vemos a ação de Deus nos acontecimentos. Falta-nos força para orar e olhar para além dos nossos sentimentos feridos. Então é difícil acreditar que milagres podem acontecer na vida. São inúmeras questões que compartilham a mesma raiz de falta de esperança e a falta de fé. A religião, ela alimenta nossa fé e esperança em dias melhores. Eu acredito na força e no poder das religiões. Tenho um profundo respeito por todas as religiões e crenças. Eu sei que não existe religião perfeita. Como pode existir uma religião perfeita com homens imperfeitos? Gosto muito de ler sobre religiões e conhecer um pouco dos grandes mestres, santos e sábios. Jesus Cristo é um grande exemplo. Durante 33 anos que esteve no planeta Terra, ele provou que é possível ser diferente e fazer a diferença no mundo. Com os ensinamentos, ele nos ajuda a levar uma vida mais equilibrada e serena. Há momentos em que as perguntas são fortalecedoras e afetam diretamente nossas vidas. Por exemplo, o que fazer diante de perspectivas decepcionantes? Quando os sonhos parecem cada vez distantes. Quando as perdas parecem superar os benefícios. E há mais erros do que acertos na vida. Pense nisso. Seja obstinado para o sucesso. Acredite em Deus. Acredite em você e nunca perca a esperança. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro aqui no canal Marcelo Toller. Busque sempre ser uma pessoa melhor. A sociedade e o mundo precisam de você. E na impossibilidade de ser perfeito, procure ser justo. E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma